Seguinte, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Goten E o desafio de hoje é basicamente esse Galera, você tem que deixar o joinha antes deles se cumprimentarem O Ash e o amigo dele, beleza? É bem rápido, então você vai ter que deixar o joinha Numa velocidade muito alta, beleza? Tamo junto, é nóis, vamos que vamos Em 3, 2, 1 e... Cara, comenta aí pra mim se você conseguiu deixar o joinha Que aí sim, cara, vai ser demais E se for novo, seja bem-vindo Mano, porque, mano, tem 4, mano, 4 vídeos ao dia Um às 11, um às 3, um às 6 e outro às 8 Então, cara, não perca e deixa o joinha Bora que bora que esse vídeo tá muito, mas muito, mas muito épico mesmo E, velho, você não pode perder Assiste ele até o final que realmente tá valendo muito a pena Bora que bora Eu não acredito que o Kevin deixou a gente pra trás Ah, ele viu que a Juvenceu correndo Ah, não acredito, cara Isso foi mancada Agora minha roupa tá toda molhada Cara, vamos entrar nesse lugar aqui, ó Pokémon Daycare Caramba Caramba, a gente quase morreu com um trovão, um raio na cabeça É verdade Olá, quem são? Ah, bom, a gente não quer usar o Daycare não, relaxa A gente só veio aqui porque tá chovendo muito, me desculpa, senhor Tá bom, seu paneca Mas, bom, tem outro garoto aqui que fez a mesma coisa Quem é você? Eu sou o Sofaglis Sofaglis? Você não é da escola de treinadores, escola de Pokémon? Sim, por quê? Porque nós também somos Ah, é? É, você foi pra academia, né? Percebi que você tá bem musculoso Ah, valeu Tá, bom, cara A gente tava correndo atrás de um Pokémon Porque eu queria muito capturar ele Aliás, eu sou o Goten de Palette E ele é Bruno de algum lugar desconhecido No universo Olha É A gente tava aqui com o Kevin Ah, mas ele acabou fugindo Deixando a gente na chuva E tá chovendo muito, cara Olha isso Não tem como voltar Aliás Eu fiz a mesma coisa que vocês Eu fico aqui só pra me hospedar por enquanto Ai, ai Querem ir embora Aqui não tem comida não, seus panaca Ai, olha só Preciso falar uma coisa pra vocês Bom A gente acabou de montar um Zeraora O quê? É impossível Aquele Pokémon elétrico? Ele é místico Ô senhor Você conhece ele? Sim Já vi ele por essas regiões Mas ele tinha ido embora Na verdade Ele é um amigo meu Cuidei dele quando ele estava Na verdade Ela estava grávida Entre aspas Esse Pokémon Era o meu Pokémon Entre aspas Ele deixou até um ovo aqui pra mim Eu nem sei que Pokémon tem dentro Porque vai saber se ele se é casado com outro Será que? É sério? Sim, sim Ah, eu não quero saber Bruno, vamos lá Tá bom Ei, droga O problema é que tá chovendo muito Ai, caramba Por aqui Cuidado, cara Ei, ei Cara, que tal a gente chamar aquele cara lá O Sofaclis? Ah, pode ser Porque essa chuva tá intensa Vamos logo Cara, por que o nome dele é Sofaclis? Será que ele não queria ser um sofá Quando ele era criança? Bom Eu não sei Com licença Sofaclis Sofaclis Não, eu disse Sofaclis E cara, eu queria saber se você entende de Pokémons elétricos Você falou com a minha especialidade Pokémons elétricos é o que eu mais sei Olha só, tem até um Togademaru O que? Que louco Esse Togademaru Que bonitinho Ele me deu um choque Cuidado Ele me deu um choque Ele costuma fazer isso Ah, ainda bem que você entende Bom Será que todo gordinho entende de Pokémons elétricos? Eu não sou gordinho Eu sou musculoso Eu queria ser gordinho pra ter um Pokémon elétrico também Porque o Bruno tem um Charjabug Mostra aí, Bruno Que era pra ser meu? Uh, o Charjabug Parece um bloco de terra, não parece? É, mas... AAAAAAAH Bebe Ele me deu um choque Ele depois vira um, acho que o... É o Vizcavolt Mas não vai virar não O Bruno não treina os Pokémons dele Mas cara, você vai ajudar a gente a pegar o Zeraora Voltei aqui Não, velho, eu não tenho tempo não Ih, pra onde vocês estão indo? Siga-me os bons Ah Cansativo, cansativo Vai logo, cara Tá, por aqui, por aqui Ele tava nessa caverna Ele tava nessa caverna Só toma cuidado pra não tomar um choque Uh, vai rápido que eu tô ficando cansado Essa manatona tá muito intensa Eu tenho que capturar esse Pokémon, galera Ele é muito importante E aliás, a minha amiga tá vindo pra cá E ela precisa... Ela precisa ver ele É a Serena, nossa amiga, né, Bruno? Sim, ela é bem legal Silêncio Silêncio Olha ele lá Tô vendo o pé dele Cara, será que ele realmente é a mãe do ovo Que tá lá na... Que o velhote falou? Se a mãe é ela, então É, pode ser, talvez Talvez seja Bom, acho que melhor a gente ir lá, então Vamos com cuidado, hein, galera Tá bom Sem chamar atenção Sem chamar Droga Quer saber? Vamos dar um jeito nisso Riolo Eu sei que você quer batalhar Bruno, eu vou tentar batalhar com ele Sai, Brutinho, esse Chajabung daí Riolo, vamos lá Eu vou te ajudar, Riolo Use Close Combat Droga Caramba, cara Ele é muito forte Ele é muito forte Cara, que incrível O que, ô Ele deu a cabana Que atacar a gente É, ô É, ô Só pra frente Tá, mas é Cara, pra começar Só vou te falar uma coisa Esse cara Atacou a gente Mas peraí Se ele quisesse acabar com a gente Ele teria acabado Com certeza Peraí Olha Eu sei que você não quis acabar com a gente Então presta atenção Você é amigo do velhote Que trabalha no Daycare, não é? Nós iremos te ajudar Aquele pedido que você fez pra Pro velhote É, bom Ele disse que você fez um pedido pra ele A gente pode tentar te ajudar nisso A gente não sabe qual é o pedido Mas Fica tranquilo Iremos te ajudar E se você concordar com isso Deixa eu ver Não ataca a gente Ih Acho que deu certo Bom, vamos lá Vamos ver qual é o pedido do velho É verdade Ele tava chamando a gente Não tava? Ai, chuva Corre, corre, corre Eu odeio chuva Cara Agora eu vou ter que tomar outro banho Por causa disso daí Agora não Meu Deus Meu Deus E o Kevin nem pra buscar Pra deixar ficar com a gente aqui Só que me faltava Só que me faltava Chegamos Ai, ai Voltaram E parece que estão com os cabelos tostados Tostados O Zeraora Soltou raio na gente Cara chato Tá rindo da gente Bom Tá bom, tá bom Fica quietinho vocês Panacas Bom O Zeraora Tinha feito um pedido pra mim Falou pra que alguém cuidasse Do Do ovo de filhote dele Mas ninguém cuidou ainda Ah Então era isso Que ele queria que a gente fizesse? Bom Vocês É Por que vocês? Bom Eu falei que a gente cumpriria o pedido que ele fez a você Então Bom Ele falou Ele concordou com isso Então Chegaram na hora certa Este ovo É um ovo de Zeraora E algum outro pokémon Eu acho que vocês podem Podem levar E cuidar dele Mas É meu Peguei Tá bom então Mas cuide com carinho Ele precisa ficar no calor Então tente ajudá-lo Com certeza Pode deixar Cara Ei cara A gente acabou de ganhar um ovo pokémon De Zeraora Qual será que é o pokémon que 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 acasalou com ele? Que surgiu com o Zeraora É Hum Com certeza Não é Com certeza Não é aquele seu pokémonzinho lá não Respeita o Togedemaru Togedemaru Ele parece uma bola de pêlo Que bonitinho O gatinho Que A gente precisa de um aparelho do Clementine Pra poder esquentar esse ovo Bom Poderia ser Mas Pera aí Você tem cara de nerd Você conseguiria fazer alguma coisa Pra nos ajudar? Hum É claro que sim Só que falta Era falar o futuro Chegou graças à ciência Daí eu saí daqui O futuro chegou graças à ciência Lala a boca Achei que você gostava Eu gostava quando o Clement falava Não com esse cara Que eu não conheço falava Ai ai Bom Tudo bem Eu adoro ciência mesmo Mas vamos logo Vamos voltar pra escola Porque a jornada nunca acaba Que eu não conheço Se inscreva no canal.